Eu sou uma ideia, enquanto o ego ficar brigando e achando que vai resolver, não, vai se arrebentar, vai viver infeliz, extremamente infeliz e frustrado. Aí a gente quer achar que a gente vai mudar a coisa? Aqui no físico que eu vou fazer o que eu corpo quero. Eu sou pura, simplesmente, uma informação. Eu sou a ideia, eu não tive a ideia. Eu manifesto a ideia ou brigo contra ela. Para alguns isso é extremamente libertador, para outros é extremamente agoniante. O caos é tudo, porque na verdade não é ca... é assim, é... é... Informação é, em qualquer lugar, é... Mas o caos, por que a gente fala que aqui tudo é criado a partir do caos? Porque as informações estão lá. Vai fazer um trabalho da faculdade, aí você abre a internet e procura. Quantas milhões de informações tem? Um bilhão! O que você vai fazer? Acessar, de maneira organizada e manifestar. Ordenar o caos, está tudo. Então, o caos no sentido que está tudo. Acessa o campo e pega a informação, porque ela está aí. Está. Só pegar. Sintonizar com aquilo que eu desejo, com o trabalho, o que eu quero fazer. Só que quando eu insisto em fazer uma coisa que é muito diferente do que é o meu projeto de vida, porque o meu projeto de vida é um pensamento, já é. Pensei isso para resolver isso. Eu sou essa manifestação desse pensamento. Aí eu quero fazer outra coisa, imagina com um pensamento, ele é esse pensamento, mas aí ele resolve pensar outra coisa. Entende o que não acontece? Aí você fica frustrando. Como eu consigo saber? Indo para dentro. Encontrando a informação para dentro. Do cérebro, não, da minha essência. A minha essência é a informação. Pensa. Ó, uma energia, uma informação, uma mente maior, que pensou... Teve vários, igual a gente, tem 500 pensamentos, não é? Tá, um monte. Para manifestar. Né? Acho que tem um monte. Então eu manifesto o trabalho, eu tenho um pensamento trabalho, um pensamento casamento, um pensamento família, um pensamento... Pensei um pensamento casamento. Pensei um pensamento família. Vários pensamentos, certo? Para cada área. Pensei um pensamento casamento. Só que eu comecei, eu materializei o pensamento casamento. Só que eu estou querendo que o que eu materializei enquanto pensamento... Vamos pensar que eu sou esse deusinho, tá? Eu não quero que seja como ele é. Ou não. Eu pensei em um pensamento casamento. Mas aquela criatura que resolveu casar comigo, que quando eu pensei estava direitinho, porque se sintonizou, porque o pensamento casamento dele estava igual, ele começa a ser diferente. Daquilo que eu pensei enquanto pensamento casamento. Eu sou Deus. O que eu vou fazer em algum momento se aquilo estiver muito distante do pensamento, do projeto, do meu mental? Vamos pensar que isso fosse o projeto de vida, tá? Estou pensando eu como Deus, não tem nada acima. Eu, o que eu vou fazer? Se aquilo estiver ruim, atrapalhando o meu... Porque tem que funcionar tudo. Então, eu tenho essa, essa, essa e vários pensamentos. O que eu posso fazer se eu sou o deus e eu mandei o sinal? Cortar o sinal. Corta o sinal. Acaba. Mas enquanto eu mantenho o sinal, eu estou mantendo a encrenca que eu já estou de saco na lua daquele casamento. Mas eu estou mantendo o sinal de um casamento, sei lá, perfeito. Ah, mas ele não me deixa, eu não me deixo porque eu não corto o sinal. Ó, agora vamos embrulhar isso para uma mente maior. Com muitos pensamentos do que ele decidiu enquanto ele quer para o universo dele. E eu sou um pensamento dele. Se ele me pensou para eu fazer uma coisa, para o plano dele funcionar, Se eu não fizer, ele corta o sinal. Não está servindo porque eu quero. Estou mandando botar aqui, vai lá, bota para cá, 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 corta o sinal. Não serve para nada. Preciso de uma ordem. Estão criando desordem, corta tudo o sinal. Está virando azul nessa merda. Minha cabeça está tirando em crise. Estou com crise de ansiedade, pânico, está lá, pensou, está com o que eu estou. Ninguém está fazendo meus pensamentos, minhas criaturas. São, parece louca, não tem razão, não tem sintonia, não tem pensamento, não tem lógica, não consegue trazer para o físico, só que se coloque em merda, vive. Fala para fazer isso, mas quer fazer o quê? Passa para pensar assim, não, mas tem que ficar assim. Mostra o esfrego na cara, não entende, não entende, não entende, não tem mais o que fazer. Corta o sinal, desliga a televisão, corta a net, apaga a luz. Para que tudo isso exista, para que tudo isso exista, uma mente precisa continuar sustentando o pensamento, que é a imagem. Se essa mente não sustentar mais... Ele tem que sustentar. Se essa mente sustenta, continua a existência. Vamos sair do centro. Eu criei tudo. Eu sou uma criatura de um criador. Então, o meu projeto de vida é um projeto que manifesta, que vai densificando, vou pensando nos corpos. Corpo Atma, agora faz mais sentido, Atma? O Búdico, que tem toda a historinha, vamos ver como resolver essa história toda. Aí, manifesta um... Bom, então, dessas... Mas vem tudo de lá. É um projeto de vida no sentido de... Da ideia primordial para aquela manifestação. E aí começa o processo de mental racional. Vamos colocar quais telas mentais aqui? Essa, 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 essa. Nessa tela mental. Vibra, vibra, massa. Manifesta. Então, dos sete corpos, o sétimo Atma é o mesmo de todo mundo? Sim. É a grande mente. Todo mundo tem o mesmo corpo. O sétimo corpo de todo mundo é o mesmo. Claro que esse sétimo é uma inensidão. Ok? É o caos. É a uma mente. A minha, às vezes, é o caos. É o todo. É o campo que a gente viu na física quente. Então, é isso mesmo. Então, o meu projeto de vida, nem mesmo eu fui lá e resolvi. Porque não é daqui pra lá, entende? É de lá pra cá. Então, quando é de lá pra cá, tudo o que me resta é olhar pra dentro e seguir o fluxo. E ser feliz. Parar de ficar tentando controlar o incontrolável. E ser um baita de um frustrado, reclamão, mala sem alça, chato pra cacete, que ninguém aguenta. É assim que a gente fica umas épocas da vida. Nem a gente aguenta, na verdade. Tem época que a gente não se aguenta. Que a gente fala, cara, é tão impraticável, né? Eu não tô conseguindo mais lidar com as minhas emoções. Porque a gente começa a criar, 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 criar. Vê, 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 tela, tela, tela. Quando, na verdade, a gente precisa apagar as telas, entrar num processo de aquietar. Porque são só telas, só fotografias. E aí, os grandes, as inteligências do mundo astral e espiritual sabem muito mais disso do que todos os seres humanos. Aí, o que eles queriam? Telas, guerras, discussões, mentiras, artimanhas. E aí, vamos pras igrejas, vamos pra política, pra massa, pra manipular a massa. Ah, Andresa, mas então eu posso escolher aqui ou aqui? Não, porque eu sou criatura de um criador. Se ele cortar o sinal, o outro não vai me dar sustentação. Porque ele não consegue, não foi ele que me criou. Ele pode criar outro como eu, um pensamento, mas não eu. Entende o que eu tô falando? No final das contas, até o que tá manipulando é a criatura de um criador? Mas que ele pode cortar o sinal. Também. Por que que ele não corta? Porque o processo tá em evolução. Então, quando a gente vê coisas ruins na gente, não é ruim. O que que isso tá tentando me ensinar? Por que que eu passei por isso de novo? O que que eu tenho de aprendizado nisso? Dentro do processo evolutivo, eu posso ir pelo amor ou pela dor? Por que que eu tô escolhendo pela dor? E aí as pessoas foram criando telas mentais de felicidade inexistentes. Familinha Doriana. Isso não existe. Não existe aquilo. E a gente fica... Fica casado anos com um marido que não ama, porque vai manter a familinha Doriana. A mãe fica com a filha, aquela mala daquela filha chata. A filha que não larga na mãe, porque tem que ficar tudo direitinho. Não aguenta mais e no domingo almoçava com a mãe. Mas a mãe cobra, porque tem que ser Doriana. Porque fica criando a coisa que não existe. Não significa que o filho não pode almoçar com a mãe, tá gente? Mas não tem que... Entende que essa coisa... Ou então um casamento perfeitinho, o trabalho perfeito, que não tem nada a ver com o seu projeto de vida, vai ficar doente, infeliz, depressivo. Ou por um período. Foi importante, porque você aprendeu coisas ali, que pra frente você vai se utilizar. Que nem a Geisa. Ela tá super trabalhando já com as terapias. Tá, ela é advogada, ok? Faz sentido que dentro da linha que ela pode trabalhar, tem todo o processo da linha da justiça? Então onde foi que ela perdeu? Lugar nenhum. Ela vai usar toda a experiência de uma coisa pra outra, da outra pra uma. Como ela já tá usando. Então entende que tá... Mas tudo isso, eu preciso ir pra dentro e encontrar o quê? A essência. O que é a essência? A informação. Que veio na primeira célula. Papai, mãe, meu... Se tá em algum lugar, é ali uma única informação, que é uma vibração. Primeiro a gente precisa se dispensar de tudo que falaram que é certo e errado. Isso é o ego. Mas não tem um erro, é porque contaram pra gente que era assim, entendeu? Fizeram com que a gente acreditasse, quisesse acreditar que é assim. Então, claro, a gente tá nesse meio. Só que agora, a gente olhando pra isso, é assim, acabou a manipulação. Eu só estou manipulada se eu permiti. Quem disse que aquilo que estão mostrando ali foi? Ou simplesmente era interessante pra aquela pessoa entender daquele jeito para que ela se libertasse. Eu só preciso que você se liberte, Flor. Olha, vem Deus aqui do lado, o homem tá falando. Para de pensar, esse monte de merda. Como é que nós vamos dar um jeito? Preciso dar um outro pensamento pra essa criatura, porque senão ela vai ficar pensando nessa merda. Então, vou botar um pensamento aqui. Pum! Ah, aparece na tela mental. Ah, e agora? Pronto. Quem disse que era daquele jeito que foi? Entende? E a gente cria. Ai, foi. Porque assim, eles vão falar na televisão o que eles quiserem. Na tela mental, o que eles quiserem. Né? Tudo. E Deus, ele vende o que você quer e entrega o que você precisa. Entendeu? Como é que eu vou fazer a lei lá? Sei lá. Não tem que ir lá. Ah, porque eu não quero que... porque lá tem uma coisa que é importante. Como é que vai? Ela não tem que dar um jeito dela. Ela nem que ela caia lá. O avião cai, ela cai lá em cima, naquele lugar. Não importa. E a gente criou um monte de ilusões. Não, como é que vai? Primeiro precisa desconstruir todas as ilusões que foram criadas. Do mundinho perfeito, da vidinha perfeita, do corpinho perfeito, da relação perfeita, né? Da Disney e das princesas, para aí você ir, podendo ser o quê? Você ser, simplesmente ser e amar aquilo que você é. E não aquilo que a gente acreditou que ia ser. O casamento perfeito, o filho perfeito, o marido perfeito, e aí a pessoa perfeita, você seria perfeita, e o seu cabelo não está perfeito assim, porque eu estou aqui, progressiva, e... Porque tem sempre um padrão a ser atingido. Quando não tem nada, já é. Nós já somos perfeitos. Não tem perfeição a ser atingida. Nós já somos a perfeição.